A equipe do DPM da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão acabou apresentando na manhã desse sábado o Jailson Gomes. Onde segundo as informações ele teria se aproveitado de um comércio próximo de onde ele residia para poder realizar um assalto utilizando uma arma branca. No momento o filho do proprietário do estabelecimento comercial que estaria cuidando do caixa e ele teria subtraído uma quantia de aproximadamente 300 reais. Só que quando chegou aqui na delegacia ele aumentou a história para dizer que era durão rapaz. Só que na verdade toda a situação acabou sendo desmentida por parte da autoridade policial competente. E nós iremos acompanhar o momento que o Barrão, assim que ele é conhecido lá na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão, foi apresentado na delegacia de polícia civil aqui em Bacabal. O que foi que ele aprontou lá rapaz? O que foi que aconteceu lá? O que foi que aconteceu lá? Diz aí. Fala de boa aí para o Romarinho e vai. O que foi que aconteceu lá? Fala de boa aí vai. Diz aí o que foi que aconteceu lá? Foi briga? Foi mulher? O que foi? Assalto. Foi um assalto. Foi um assalto, foi? O que foi que teria roubado lá? Foi garanjado. Acho que não foi meu filho não, não foi? Acho que não foi tu não, não. O que foi que teria roubado lá? Conversa com os policiais que eu não lhe informava melhor. Não, eu tô perguntando pra ti que foi um assalto rapaz. O que você levou lá? Não, não. Aqui, ele disse que não vai conversar muito aqui, não, não tá muito pra papo, disse que foi um assalto. Sei que agora nesse momento ele está sendo apresentado aqui na delegacia de polícia civil. Tá alegre rapaz, tá aqui como se nada tivesse acontecido, mas aí agora ele vai ser apresentado. Tá aqui. Ninguém vai ficar sabendo não, vai. Por que você é apelido de barrão? Eu tenho que trabalhar na arquitetura. Ah, não trabalho na arquitetura. Isso, lavar jato, aí eu ficar debaixo dos homens lavando, aí eu ficava todo meia lá de lama, não entende? Aí eu botava o apelido de barrão. Aí pegou o barrão. Do bar. É. Tá aqui, rapaz, o seu barrão, rapaz. Então tá aqui. Acabou sendo apresentado aqui na delegacia de polícia civil, ele disse que o apelido dele aí é Barrão, rapaz. Deixa eu ir acompanhando aqui. Só nós dois vai saber, vai. Eu não falava não. Tu chegou lá e como foi essa parada? Vou fazer esse negócio aqui. Tu ganhou quanto lá nessa parada, Barrão? Rapaz, foi mais ou menos dos seis mil reais. É, mano. Que dia foi? Antes de ontem. Rapaz, não sobrou nenhum pix, não, desses seis mil? Não sobrou não. Tu tava com quem era lá? E tu gastou? Sozinho. Sozinho, né? E tu gastou? Tu gastou com o quê? Com faca, com arma. Tu gastou com o que, Barrão? Ah, com a pistola, pô. Pistola? Pistola, né? Eu tô aqui. A gente acabou conversando aqui com o Barrão. A gente vai conversando aqui com ele. Você vai apresentar aqui. Rapaz, tá todo nos panos. Agora aí, Barrão. Preparado pra... Preparado pra botar esse veneno aí? Como foi que tu chegou lá, Barrão? Não sei não. Barrão, e esse dinheiro? Como foi que tu chegou lá, Barrão? Não chegou nem a pegar o dinheiro, não? Não foi uma parada dividida com outro, não, Barrão? Como foi que aconteceu lá, Barrão? Fala com o riquei, Barrão. Como foi que aconteceu lá, Barrão? Vamos segurar o veneno aí, Barrão. Foi Cermiu mesmo, Barrão? Tá aqui, né, rapaz? Tá aqui. Como se nada tivesse acontecido, o Barrão acabou sendo apresentado. O apelido dele é esse. Ele é conhecido lá na cidade como Barrão. Mas a respeito da situação, ele disse que acabou sendo preso por conta aí desse furto, desse assalto lá na cidade de São Luiz Gonzaga do Maranhão. A gente vai aqui tentar conversar com ele aqui. Deixa eu conversar com ele aqui. Explica aí, Barrão. Não, tá tranquilo. Quem foi que te deu essa fita lá do começo? Barrão, fala com a gente aí, abre aí. Mas tu gastou esses seis mil em três dias, Barrão. Foi, pô. Tu gastou com o quê? Tu gastou e comeu esse dinheiro, foi? Sozinho, tu fez sozinho. Sozinho? Foi. Mas e o dinheiro, tu fez o quê? Hum? Os amos te acharam onde foi, Barrão. Eu fechei ali. Hein, Barrão? Os amos te acharam onde foi, Barrão. Em casa. Em casa. Tava de boa. Tava tomando café. Tomando café. Você já foi preso outras vezes? Já não. Meia vez. Um assalto que ele fez. Amado de fato. E aí, agora... Matou o policial dizendo que tu tá ardido? Tu tá só rindo, né? Esses caras. A ficha não caiu ainda, não, Barrão. Já, boa. Tô tranquilo. Caiu. Sabe que tu vai descer pro piratinho, ainda, Barrão. Tô tranquilo. Mas não tem quantos anos? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Tu tá arrependido, Barrão? Tem que arrependido antes, né? É, agora a casa pariu, né, mano? É a primeira vez que tu mete uma fita dessa? É. É a primeira vez. E essa pistola tu conseguiu com quem? Eu comprei ela aí, um cabanho de Minas Gerais. Minas Gerais? É, tu foi pra Minas Gerais, comprasse essa... Ai, foi. E, Barrão, e cadê a arma que foi? Ele está dizendo que tu tá erratando uma faca, Barrão. Foi, foi. Tu fez a parada lá sozinho ou tava com alguém lá? Tá aqui, o Barrão acabou sendo... O Barrão tá sendo apresentado aqui, a respeito dessa situação, aonde no qual ele agora tá falando coisa com coisa, né, rapaz? Tá dizendo aqui que tava com uma pistola, o Marroso Policial disse que ele tava com uma faca, ele disse que foi esmigo. Tá aqui, todo alegre e vibrante. Mas aí, agora, nesse momento, ele está sendo apresentado. Mas daqui a pouquinho, rapaz, ele vai ser encaminhado aí para os rigores da lei, vai ser comunicado ao juiz de plantão pra saber o procedimento que será realizado com ele.